Fala galera, tudo bom? Quarta-feira, treino de bodybuilding, mesma dinâmica de segunda, dois emãozinhos de 10 minutos Seu primeiro emão de 10 minutos, você vai pegar o seu objeto Na sua casa, você vai usar a sua cadeira, aqui a Rai tá usando as anilhas, beleza? A gente vai fazer o máximo de step up, máximo de subida no primeiro minuto Então pezinho, subo, desço, troco a perna, subo, aí ganho, beleza? O máximo que você conseguir dentro do primeiro minuto No segundo minuto, você vai apoiar na parede Mãozinha na parede e vai fazer o máximo de calf raise 30 segundos de calf raise, na verdade, desculpa, os dois 30 segundos de calf raise, depois dos 30 segundos você vai entrar na posição de wall seat Com costas, costas na parede, bem rapidinho essa troca, tá? Segura lá o restante do tempo, show? Isso é o seu segundo minuto, vamos revezar esses três movimentos nos dois intervalos de tempo Até fechar 10 minutos Beleza? Segundo emão de 10 minutos A gente vai trabalhar primeiro o stiff, então vai pegar o objeto Flexiona só um pouquinho o joelho, abre bem o peito, desce devagar Sobe devagar, tranquilo? Máximo que você conseguir no primeiro minuto No segundo minuto, você ainda com o objeto, vai segurar na frente do peitoral Vai fazer 10 lateral landes, então vai abrir um pouquinho mais a sua base Agacha para um lado, sobe, agacha para o outro lado Beleza? Tranquilo? Então 10 repetições de cada lado No segundo minuto, vamos alternando entre esses dois movimentos até fechar o segundo emão de 10 minutos Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda para a gente Valeu!